Uma festa em família, que era para ser motivo de alegria e muita diversão, terminou em tragédia. A discussão entre dois irmãos acabou em homicídio. No sábado tivemos um homicídio no povoado São Lourenço. Lá foi uma rusga que se iniciou entre irmãos que estavam confraternizando juntos e durante o ápice da embriaguez alcoólica, resolveram se degladear utilizando armas brancas. Mas, diante do fato, e assim que chegou o nosso conhecimento, deslocamos. Quero dizer que o povoado é bem distante da cidade, da sede de Tuntum, mas a polícia militar está pronta. Eu costumo dizer que nós somos o órgão de maior acessibilidade, visto que estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a toda a população. E, de pronto, deslocamos até o local, chegando ainda em flagrante delito no ato e conseguindo efetuar a prisão do indivíduo que tentou e ceifou a vida de seu irmão durante uma festa de família. Então, é um crime que choca, é sempre um crime que abala todo o povoado, toda a cidade. Mas, o trabalho da polícia militar foi realizado. Trouxemos o indivíduo aqui, apresentamos na 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra para procedimentos cabíveis, fica agora nas mãos da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, para terminar o serviço e levar esse cidadão, de fato, à justiça e que ele pague pelo ato que cometeu.